Oi pessoal, quero trabalhar com vocês uma célula galvânica muito particular, um tipo muito particular chamado célula de concentração. A célula de concentração é um tipo de célula galvânica em que a mesma semirreação, o mesmo processo aparece duas vezes, no sentido normal e no sentido invertido, certo? Então você tem aqui, vamos trabalhar isso com um exemplo, em que você tem duas peças de cobre, certo? Você tem cobre, mergulhadas cada uma numa solução de um sal de cobre, sulfato de cobre, por exemplo, ou nitrato de cobre 2, certo? Então você tem íons, cobre 2+, e você deve lembrar, talvez, que o cobre deixa a solução aquosa, com a coloração azul. E como você pode perceber aqui nessa figura, eu estou colocando cores diferentes, tons diferentes de azul, para que a gente tenha aqui uma solução diluída, certo? Para a esquerda, uma solução mais diluída. E enquanto que a direita, com esse azul mais forte, eu tenho uma solução, então, mais concentrada. Para fechar o circuito, tem uma ponte salina aqui, através de uma porcelana porosa, certo? E aqui em cima, esse dispositivo é um voltímetro, ele vai registrar a tensão gerada através da célula, tá bom? Entre os dois terminais da célula. Então, a primeira pergunta, qual é o teu palpite, né, sobre o eletrodo que vai ser cátodo e o eletrodo que vai ser ânodo? Na verdade, essa pergunta, ela só faz sentido, enquanto nós temos uma situação que nem essa, em que as concentrações são diferentes. Porque se fosse exatamente a mesma concentração dos dois lados, se a concentração à esquerda e à direita fosse exatamente iguais, nós teríamos uma situação totalmente simétrica, né, a situação é um equilíbrio que tu teria e a voltagem teria sido zero. Tranquilo? Aí é que tá. Gente, você sabe que na natureza, né, o sentido espontâneo dos processos, normalmente ele vai ocorrer no sentido de restaurar o equilíbrio, certo? Então, o que tem que acontecer, pensa assim, o que tem que acontecer para que chegue novamente, né, ou se cria uma situação de equilíbrio entre os dois lados. De um dos lados a concentração do cobre vai crescer e do outro lado a concentração do cobre vai diminuir, certo? O íon cobre 2, então ele vai tender a equalizar a concentração nas duas metades, nas duas meias células. Então, pensa quem é cátodo e quem é ânodo. Paulo, vídeo. Pensou? Tá, e o que que tu acha? Gente, tu concorda comigo que para igualar as duas concentrações, o cobre do eletrodo da esquerda vai ter que se oxidar para aumentar essa concentração de cobre na primeira solução, enquanto que o cobre 2 da solução da direita vai ter que se reduzir, se depositar aqui na superfície do eletrodo, de modo a ficar uma solução um pouco menos concentrada e com esse processo você vai acabar igualando as concentrações. Então, se tu concorda com isso, você pode escrever que o primeiro eletrodo, eu vou chamar eletrodo A, ele vai ser o ânodo. Enquanto que o eletrodo B, ele vai ser o nosso cátodo, certo? E aí você pode escrever as semirreações em que cobre 0, no primeiro eletrodo, no ânodo, vai produzir aquele cobre 2+, e vai também entregar dois elétrons para o circuito, então esses elétrons vão ser liberados e mandados por aqui e vão ser jogados lá para o cátodo, de acordo? E lá no cátodo, qual é o processo? Bom, lá no cátodo é o cátion cobre 2+, da solução, que vai capturar para ele dois elétrons e ao fazer isso vai depositar cobre metálico, de acordo? Então está aí as tuas duas semirreações. É claro que a gente pode escrever isso na notação de célula e também pode escrever a reação completa, certo? Então a reação completa, eu teria que somar a semirreação do ânodo e do cátodo, entendendo que o cobre que eu fiz no azul mais forte, ou no azul mais clarinho, são cobres em ambientes diferentes, certo? Então eu poderia escrever assim. Notação de célula. Cobre metálico. Cobre 2+, aqui vai para cobre 2+. Desenhamos a ponte salina. E aqui cobre 2+, vai para cobre 0. De acordo? E a reação completa, a gente teria que escrever assim. Olha só. Cobre. Dando cobre 2+, mais 2 elétrons. Isso é a primeira. E aí eu vou somar com a segunda, em que cobre 2+, mais 2 elétrons, dá cobre 0. De acordo? Então, esse 0 é desnecessário. Então, eu efetuo a soma para chegar na reação global. E essa reação global eu posso cancelar algumas coisas. Eu posso cancelar esses dois elétrons aqui. Eu só vou deixar anotado aqui no cantinho que N, o número de elétrons, nessa estequiometria, é 2. Posso cancelar aqueles cobres metálicos? Eles estão em lugares diferentes, certo? Então, eu vou... Eu não vou cancelar eles agora. Eu até vou poder me livrar deles depois, mas eu vou deixar assim. Então, eu vou pegar e escrever o cobre. Como é que eu vou saber que esse primeiro cobre é o cobre do ânodo? Eu vou botar assim, cobre do ânodo aqui, entre parênteses. Pode ser? Tá. Cobre do ânodo mais o cobre 2. Esse cobre 2, ele está em que compartimento? Esse cobre 2 está no compartimento do cátodo, certo? Eu vou botar aqui B, porque é o compartimento B, que eu tinha chamado ele. Isso aqui vai produzir... O segundo cobre é o cobre que aparece no cátodo, então é o compartimento B. E também existe o aparecimento do cobre 2 mais na solução mais clarinha, que é o compartimento A. Então, eu vou botar assim, cobre 2 mais no compartimento A, certo? Então, se tu não estiver escrevendo com cores, aí no teu, tu pelo menos tem essa indicação de onde está cada espécie. E aí, vem a questão de qual tensão, ou quanto a célula vai fornecer de tensão. De DDP, certo? Então, é óbvio, né, que aqui a gente vai trabalhar com NERNST. E aí, você precisa equacionar... Tá? Então, a gente precisa entender qual vai ser o nosso equacionamento. Gente, pergunto, se tu fosse numa tabela olhar os valores para a semirreação de oxidação, você teria lá um valor, né, E padrão de oxidação, que na verdade você vai ter que pegar e inverter a semirreação, porque ela vai estar listada como redução. Mas vai ter um valor para esse processo aqui. De maneira semelhante, este segundo processo, que é o processo de redução, ele vai ter lá na tabela um valor E padrão de redução, correto? Você concorda comigo que eles são o mesmo valor, só que com sinais trocados? Pois é, então, por conta disso, né, você vai deduzir, né, como o valor do potencial padrão de redução e o potencial padrão de oxidação são iguais com sinal contrário? Então, você tem aqui o potencial padrão da célula, que é a soma deles. Célula, que é igual a soma. Vai ser de quanto? É absolutamente igual a zero, certo? São dois valores com sinais trocados. Na verdade, também você poderia pensar o seguinte, o que representa o potencial padrão, essa bolinha aqui, padrão da célula, é aquelas condições em que todas as espécies estão nas suas condições padrão. Isso quer dizer que a esquerda e a direita teria que ter exatamente a mesma concentração, a mesma atividade dos íons cobre-2. Então, é claro que é uma situação de equilíbrio. Então, a situação padrão de uma célula dessas, a situação padrão com a bolinha aqui representada, ela vai ter um valor zero de DDP na célula, certo? Então, o Nerenst vai ficar o seguinte. Vai ficar... E, vou fazer isso aqui em cor, porque é uma variável, né? E, ele... Ele, né, normalmente você teria que escrever assim, E padrão da célula, menos RT sobre NF, logaritmo natural do quociente de reação. Ah, mas esse quociente de reação é variável. Então, eu vou botar aqui, ó. LN do quociente de reação, tá bom? É claro, né, que, então, por conta deste fato aqui, você vai lá e corta fora esse E padrão. Então, o resultado a tensão da célula vai ficar menos RT sobre NF logaritmo natural do quociente de reação. Tranquilo? Então, é com essa equação que você vai trabalhar. Então, o legal das células de concentração é que tu não precisa ir numa tabela buscar o E padrão, porque o E padrão é zero. Então, uma etapa a menos. Mas, o quociente de reação, como é que ele é nesse caso? Neste caso, o que que ele vai ter? Ele vai ter umas atividades de produtos sobre atividades de reagente, certo? Vamos colocar isso de novo diante dos nossos olhos. Ah, tá aqui, ó. Os produtos que eu tenho que escrever em cima, na parte de cima daquela razão, são esses aqui. E os reagentes que eu tenho que escrever na parte de baixo, são esses aqui. Eu tenho que escrever a atividade deles, certo? Gente, sólidos puros, eles têm atividade igual a 1. Eu posso ignorar. Então, eu vou apenas escrever essas espécies em solução. Tranquilo? Então, tá. Vai ficar aqui, já, tomando a solução como ideal, certo? Eu vou escrever no lugar da atividade, eu vou escrever concentração do cobre 2+, do compartimento A, dividido pela concentração do cobre 2+, do compartimento B. Você está de acordo com isso? Então, tá. Então, olha só que interessante. esse quociente reacional, ele é apenas a razão entre as duas concentrações, certo? Então, por ser a razão entre as duas concentrações, o que está acontecendo? A razão entre as duas concentrações está atrelada à voltagem que você observa. Então, essa célula que está construída aqui, ela pode ser usada para medir a concentração de cobre em um dos recipientes se você souber a concentração no outro. Por exemplo, se você tem aqui uma solução, vamos dizer, 0,1 mol por litro, vamos dizer que a gente possa afirmar que a atividade do cobre 2 é 0,1. Daí você bota o voltímetro aqui, bota uma solução desconhecida com cobre 2, obviamente, mas desconhecida a concentração e ver o que o voltímetro mostra. Então, você vai traduzir essa voltagem em um valor de quociente reacional e o quociente reacional é a razão entre os dois, então você tem como encontrar a concentração de cobre 2 na solução desconhecida. Então, um método analítico importante tem esse fundamento aí. Certo? Então, vamos lá. Vou botar aqui a título de exercício, um exercício com números. se a concentração de cobre 2 no compartimento B, no compartimento do cátodo, é igual a 0,100 molar e a DDP registrada no voltímetro, no caso, é... vamos dizer que você registrou uma DDP de 0,0534 volts. Tranquilo? Então, qual é a concentração de cobre 2 no compartimento A? Então tá, vamos supor aqui a temperatura ambiente de 298 Kelvin. Pode ser? Então, você vai pegar e vai virar, vai colocar os valores que forem necessários e vai isolar a concentração do cobre 2 mais na solução da esquerda, na solução A. Tranquilo? Pausa o vídeo e desenvolve aí o teu cálculo. Fez? Vamos conferir, então? Então tá. Gente, então, resolvendo. Vamos lá. Vou copiar E igual menos RT sobre NF logaritmo do quociente reacional. Então, calcular aqui no cantinho R vezes T, se você multiplicar ali, vai dar 2.478 de óleo por mol. N vezes F é 2 vezes 96.500. 2 vezes 96.500 coulombs por mol, então vai dar 193.000 coulombs por mol. Quando você desenvolver essa razão aqui, RT sobre NF, então, se bem que eu posso, eu vou pegar e fazer algebricamente primeiro. Isso aqui eu vou desenvolver e vou ter assim, N vezes F vezes E dividido por RT eu passo o sinal de menos também, é igual a ln de Q. Então, vamos efetuar N vezes F vezes E é aquele 193.000 coulombs por mol, menos 193.000 coulombs por mol, vezes a voltagem, que era 0,0534. 0,0534. O que é volt mesmo? Ah, é joule por coulombs. Tudo bem. Esse negócio todo dividido por RT. 2.478 joules por mol. Certamente vai dar para cancelar umas unidades, vamos ver. Coulomb cancela coulomb, mol cancela mol, joule e cancela joule. Ficou um A dimensional, bom, era o mínimo que eu esperava, porque é para ser um logaritmo de um número, então, isso aqui está resultando, calculadora na mão, vamos lá, menos 193.000 vezes 0,0534 dividido por 2.478. Hum, menos 4,159, menos 4,16 eu vou arredondar aqui, tá, menos 4,16. Tá bom, eu vou pegar e escrever, então, logaritmo do quociente reacional é igual a esse valor menos 4,16, então, o quociente reacional em si, o valor dele é e elevado a menos 4,16 e isso 0,0156. 0,0156. Tá? Então, o que está sendo demonstrado aqui para nós? esse resultado aqui, ele representa a razão entre as duas concentrações, certo? Então, eu posso escrever assim, que o quociente reacional, isto é, esse 0,0156, ele é igual à concentração que nos interessa, que é a concentração do cobre 2+, no compartimento A, dividido pela concentração no compartimento B, que é 0,100 molar. E aí, você desenvolve e vai encontrar, se bem que dá para até fazer de cabeça, que a concentração do cobre 2+, no compartimento A, é igual 0,00156 molar. Tranquilo? Eu só multipliquei por 0,1 e botei a unidade. Então, tá. Esse foi um exemplo em que nós trabalhamos com uma célula de concentração. um abraço, então, qualquer dúvida, entre em contato. Tchau, tchau.